Que é excelente pra comprar coisa de casa Inclusive a gente vai olhar o edredom aqui E esse a gente compra, é mara, tá gente? Tem Ross, tem Marshalls ali É pertinho de tudo Do outro lado tem a Torawine Que é ótima pra comprar bebida Também vou dar uma passada lá E vamos Olha que lindo Precisando de escorredor Olha que lindo esse aqui da Kate Spade com as bolinhas Os legais, esse utensílio É pra fazer drink pra quando vai escorrer o gelo Sabe? Pra você não ficar molhando a mão E esse aqui também pra proteger panela Olha, você coloca no intervalo das panelas Teramo Overview de como essa loja é maravilhosa Tudo de decoração pra quem mora aqui Tem tudo pra casa Tem coisas pro pet Toalha, edredom Jogo de copo, jogo de prato Panela, panela muito barata aqui Essa loja é tudo, gente Aqui na Marchos comprei esse espelho redondo Pra colocar em cima do bar Essa guirlanda, olha que linda Ela acende a luzinha Aí comprei Quadro da Mona Lisa Pra colocar no banheiro Achei tudo Vou colocar na sala Que combina bastante com a cor da madeira E tudo mais Tome um tempo pra deixar sua alma feliz Meia nova pra Shakira Depois eu mostro pra vocês Tudo que eu comprei Mas muita coisa legal aqui na Marchos Olha, gente Vamos na Torowine Esse é o lugar pra você que quer comprar Whisky, vinho Teve uma bebida mais rara aqui em Orlando Você vai encontrar na Torowine E eu vou comprar um ginzinho Que a minha irmã tá aqui Minha irmã é a Mara Fazendo gin, né? Não sei se vocês lembram quando eu tava no Brasil Nossa, a Cláudia arrebenta no gin Olha Eis esse lugar Eles separam os vinhos Por país, né? Então Portugal Itália E aí por aí vai Os vinhos frutados Champagne, prosecco Espumante É tudo Vamos de Tanqueray Ó, preço Da garrafa normal R$19,99 E aí eu vou levar essa daqui Que é de quase 2 litros Por R$30,99 Tá valendo a pena ou não? Preço da Belvedere pequena R$26,99 E aí A garrafa aqui Pish Ó, R$47 É tão caro no Brasil, né gente? A Ciroc Tamanho normal R$25,99 E essa daqui É de 1 litro R$48,99 E a maior R$52,99 Só que Se você compra duas Do mesmo tamanho Você economiza R$8 E eu achei legal Que tem essa Honey Melon Olha essa White Grape Também Diferente Aí sempre tem uma área Que é de seleções raras Isso pra todas as categorias Então por exemplo Essa aqui É a seleção rara De tequilas, né? Aí tem a A José Cuervo De aniversário De 250 anos Que é quase R$3.000 Aqui por exemplo Ó Código R$1.530 Por R$1.000 Enfim Aqui você vai encontrar Ai que linda Essas garrafas Classe azul Quase R$2.000 Quase R$2.000 Quase R$2.000 Quase R$2.000 Não Olha que maravilhosa Essas garrafas Eu amei Ai isso aqui no bairro Vai ficar linda É R$229 Vamos É R$2.000